There's no way that I could ever repay you Pois bem, gente, cheguei à conclusão que não dá mais pra ficar num quarto bagunçado como esse Já acumulei muita zona e bagunça, principalmente naquele guarda-roupa ali de trás E hoje eu vou faxinar e organizar todo o meu quarto aqui com vocês Espero muito que vocês gostem desse vídeo E que esse vídeo sirva de exemplo pra você que está na zona de conforto aí na sua casa Só deixando a vida levar, sabe? Se você está num ambiente de bagunça, sala bagunçada, quarto bagunçado, bora levantar E que esse vídeo sirva de motivação pra vocês, tá bom? Eu não sei vocês, mas eu fico muito mais animada e criativa quando o ambiente está organizado Mas quando ele está desorganizado eu fico louca E, gente, eu acho que vocês não sabem, mas eu sou a louca da faxina Então eu preciso organizar esse quarto, principalmente aquele guarda-roupa Que eu vou mostrar agora pra vocês como está Ó, gente, esse aqui é o meu guarda-roupa Normalmente eu gosto de deixar esse travesseiro aqui pra dogzinha dormir Que ela adora dormir ali naquele cantinho E aqui no meu guarda-roupa Essa parte até que está assim, um pouco assim, organizada Entre aspas, né? Mas essa parte de baixo pode ver que é o canto das bolsas praticamente E está tudo jogado Tem um monte de bolsa ali no canto que eu nem uso mais Porque eu nem consigo chegar nelas, nem ver Tem essa maneta de esmaltes que eu uso Tem até remédio, coisa de cabelo Nossa, gente, tem muita coisa Aqui normalmente eu deixo coisa de serum Olha... Meu Deus, gente Não precisa nem falar Aqui normalmente eu deixo telis e sapatos Ah, meu Deus Eu não sei porque eu deixei nesse estado, né, gente? Mas acontece Todo mundo se encontra no momento da vida Que deixa... Só vai jogando as coisas no guarda-roupa E é isso Aqui na minha escravaninha não está tão balançada Mas aqui dentro nas gavetas já está começando a ficar muito bagunçado Porque antes aqui era tudo organizadinho, sabe? E agora, gente, tem caixa de celular aqui, ó E está tudo desorganizado aqui dentro Eu deixava tudo bonitinho Enfim, eu tenho que organizar Essas roupas de cama eu vou trocar Aqui, como é escrivaninha onde eu planejei minhas coisas Não era nem para dar coisas de cabelo nem nada, né? Mas está Minha cama está no momento deplorável Onde eu tenho que trocar minha roupa de cama já Já separei a roupa de cama que eu vou colocar hoje aqui na minha cama Então eu vou trocar junto com vocês A minha penteadeira não está tão assim bagunçada Vou mostrar para vocês depois como que está dentro Eu acho que não está tão bagunçada Só tem essas coisas aqui em cima Que é normal, né? A gente acabar jogando as coisas E é isso Agora eu vou começar a trocar minha roupa de cama aqui do meu quarto Eu vou começar a trocar minha roupa de cama aqui do meu quarto Eu vou começar a trocar minha roupa de cama aqui do meu quarto Eu vou começar a trocar minha roupa de cama aqui do meu quarto Eu vou começar a trocar minha roupa de cama aqui do meu quarto Eu vou começar a trocar minha roupa de cama aqui do meu quarto Eu vou começar a trocar minha roupa de cama aqui do meu quarto Já podemos dizer que a roupa de cama está trocada, né, gente? Resolvi colocar um cinza, né? Já aproveitei que está tudo limpinho, lavado Já deixei as outras ali, ó, que eu vou ter que lavar Já vou colocar lá na máquina para mim lavar E a cama já está assim Acho que agora eu vou partir para a parte da minha escrivaninha aqui Para poder organizar toda ela Inclusive essa roupa de cama e esse cobertor Já vou botar para lavar lá também junto com as fronhas E agora eu vou organizar lá dentro da escrivaninha Nas gavetinhas e em cima também É, meu povo, a coisa está braba aqui nessa escrivaninha, viu? Vou começar a limpar agora Olha como está Vou pegar também um paninho e um lustramóvel, sabe? Para poder limpar dentro Porque com certeza deve estar com pó dentro das gavetas E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês como que ficou, que eu já organizei as duas gavetas. Então, aqui continuam as caixinhas do celular, né? Aqui tem o meu organizador de bijuteria e prata. Aqui atrás fica a minha capinha do meu antigo celular. Aqui eu já deixo a minha pulseirinha, que ela não cabe aqui. E aqui, ó, como eu falei pra vocês, ele é um copinho. Então, tem essa tampinha, eu coloco todos os meus brincos aqui dentro. Aí você vê a dica, né, gente, pra vocês aí já guardar a coisinha de vocês. Esse brinco aqui, ele não cabe aqui dentro, então eu coloquei ele separadinho. E aqui tem o meu perfume que está só o pó da rabiola acabando da 212, gente. Depois, aqui do lado, eu costumo deixar meus organizadores, que eu planejo minhas coisas, metas, contas, enfim, tudo esse tipo de coisa. Aqui tem uma conta que tem que pagar. E aqui, nessa pasta, eu deixo as outras contas que já foram pagas. Aqui, normalmente, eu já deixo o meu controlezinho. E meus planos e cadernos de planejamento e tudo mais. Então, aqui, basicamente, são os cadernos de planejamento. E aqui são coisas de bijuteria, essas coisas assim, tá bom? Que eu achei melhor organizar dessa forma. Aqui em cima, fica todas as coisas que não são nada a ver, que tinha dentro da gaveta, que eu preciso organizar em outro lugar. E aqui, essa parte de perfume, essas coisas também não são aqui. E essas coisas de cabelo, perfume, de cronograma capilar, normalmente eu guardo nessa gavetinha aqui. No caso, nesse organizador, né? E aí, eu vou tentar organizar esse organizador, colocar aqui dentro desse guarda-roupa. Aí, gente, vamos ver o que eu vou conseguir fazer, né? Que eu vou ter que conseguir fazer um milagre dentro do guarda-roupa. E aqui em cima, eu vou terminar de organizar, e aí eu já mostro pra vocês. Bom, gente, decidi mudar totalmente minha escrivaninha e deixar mais ela clean, assim, sabe? Deixar só, tipo, bem básico mesmo, pra não acumular muitas coisas. Porque como eu falei pra vocês, aqui é meu cantinho de estudo, reflexão, enfim. E aí, eu deixei meu negocinho de colocar lápis, caneta, que eu uso. Aqui tem meu pente, né? Minha escovinha que eu sempre uso, fica aqui em frente do espelho, penteando o cabelo. Aqui tá meu grampeadorzinho. Deixei minha velhinha aqui fake, né? Meu gloss, meus postiços, que normalmente eu costumo colocar aqui com as minhas metas. Meu espelhinho e o meu olhinho, que eu uso sempre que eu vou pentear o cabelo. Então, são coisas realmente essenciais que eu só preciso mesmo aqui em cima. E vai ser assim que vai ficar minha escrivaninha, gente. Bom, gente, na minha penteadeira não tem muita coisa a se arrumar na parte de dentro. Só nessa parte de fora mesmo que tá bagunçada, que eu acabei jogando as coisas mesmo. Mas na parte de dentro tá muito bem organizado, que eu mantei a organização. Até porque no último vídeo de vagina da penteadeira, eu continuo aí mantendo ela limpa e organizada por dentro. Então, por dentro, graças a Deus, eu não vou me dar esse trabalho. Mas só por fora mesmo, vou passar um lustra móveis. Tchau, 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 tchau. Ó, gente, penteadeira já organizada aqui. Eu deixei somente coisas essenciais que eu uso durante o dia a dia, que é sagrado todos os dias eu usar desodorante. Esse creme aqui, corporal. E esse perfume. E tem esse outro perfuminho que eu gosto muito de usar. São dois perfumes que eu gosto muito de usar durante o dia. Gente, ignora esse barulho de fundo de reforma. Porque, como eu falei, meu vizinho sempre cisma de fazer barulho quando eu estou gravando, né? Mas é isso, a gente tem que continuar a filmagem. Vou começar agora com a parte do guarda-roupa. Na verdade, vai ser só a parte de baixo das bolsas que estão organizadas. E se eu não me engano, eu acho que vou fazer a parte de cima também, onde tem os calçados e tudo mais. Aí, gente, eu também vou organizar, tentar colocar lá dentro meus produtos pro cabelo, que estão bagunçados dentro da caixa organizadora. Mas eu vou tentar ao máximo, né, gente? Porque aqui a gente tenta, né? Gente, olha só o tanto de bolsa que tinha ali naquele canto. Bolsa da Petit Jolie, nunca mais vi ela. Essas duas bolsas são iguais. Essa bolsa aqui, comprei na Shopee, nem usei mais. Rosa, essa outra. Gente, tanta bolsa que eu nem uso mais. Não, olha a vergonha, gente. Pelo amor de Deus. Remédio. Nossa, gente. Pelo amor de Deus, viu? Isso, olha... Bom, gente, peguei até um saquinho aqui pra jogar todas as coisas no lixo, que são do lixo isso aqui, né? Porque, pelo amor de Deus. Vou limpar tudo com lustra móveis e aí já volto aqui com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Aí eu vou fechar aqui certinho, pra deixar ela bem arrumadinha, bem fechadinha. Ih, gente, tem alguma coisa que tá impedindo... Ah, já sei. É esse aqui. Esse aqui eu vou ter que deixar ele deitado, porque não tá fechando. Vamos ver se fecha bem. Agora eu vou fechar, e aí eu vou colocar aqui nesse espaço que eu falei pra vocês. Olha isso, olha o antes e depois pra cá, né, gente? Gente, totalmente diferente. Já tá aqui todos os meus produtos capilares, esmalte e bolsas, então consegui organizar tudo. Aqui eu dei uma breve arrumada dos meus croppeds, blusas, vestidos e tudo mais. E, gente, ficou assim essa parte. Terminei ali, mas a bagunça continua, né, porque eu acabei jogando tudo no chão. Vou ter que limpar esse chão, porque com certeza está cheio de pó. Vou tirar o tapete aqui também, vou tirar aquelas coisas do chão e aspirar tudo aqui com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, já terminei todo o quarto e olha esse quarto todo organizado aqui. Já arrumei toda a minha cama, limpei aqui, aspirei tudo, coloquei meu tapete de volta. Já limpei o espelho também, ele está brilhando. Finalmente um espelho limpo, né, minha gente? Aqui minha escrivaninha toda limpa aqui. Nossa, ela está bem clean, assim, bem, tipo, não está muito poluída, assim, sabe, com muitas coisas. Deixei meu ring light aqui no canto mesmo. Meu guarda-roupa super arrumado, gente, ó. Então, aproveitei para colocar os brinquedos das minhas doi aqui, porque ela queria porque queria e não queria deixar limpar o chão. Então, preciso esconder dela. Deixei minhas bolsas, a caixa de esmalte, esse shampoo e condicionador deixei aqui e a caixa de produtos de cabelo. Então, foi assim, gente, que ficou o meu quarto todo limpo, organizado, graças ao bom Deus, né? Estava precisando, vocês viram a zona que estava. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, que esse vídeo tenha motivado vocês a levantar a bunda do sofá e da cama e começar a reagir, mulher, reage, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.